13 de agosto é dia de São Ponciano e Santo Hipólito. A história dos santos de hoje mostra que mesmo as fragilidades humanas podem resultar em santidade. Mesmo sendo adversários, Hipólito e Ponciano foram agraciados com a conversão e tornaram-se santos da igreja. Hipólito, mesmo na sua radicalidade, reconheceu a eleição legítima do Papa Ponciano, devido à manifestação de profundo zelo pastoral daquele Papa. Martirizados juntos, proclamaram em unísono o amor radical a Jesus Cristo. E antes de eu contar a história dos mártires, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para não ficar por fora de nenhuma de nossas histórias, reflexões e orações. O imperador Severo aceitou a diversidade religiosa no Império. Entretanto, na própria igreja surgiram divisões. Ponciano e Hipólito viveram em Roma no século III. E estes dois homens foram envolvidos por um cisma na igreja. Ambos se consideravam papas. São Hipólito foi um dos escritores mais destacados da igreja de Roma dos primeiros séculos. Presbítero da igreja de Roma entrou em conflito com o Papa Calisto, dizendo que o novo Papa não considerava a legislação sobre o casamento e a penitência, e estava abandonando a tradição apostólica. Descontente com o comando da igreja, proclamou-se Papa ao lado de Ponciano, sucessor imediato de Calisto. Em 2030, com a morte de Severo, sobe ao trono o imperador Maxímino, que retoma a perseguição religiosa. Imediatamente deportou os dois papas para as minas de trabalhos forçados lá na Sardenha. E lá eles morreram martirizados. Ponciano foi o primeiro Papa a ser deportado. Era um fato novo para a igreja, que ele administrou com sabedoria e sagacidade e muita humildade. Para que seu rebanho não ficasse sem pastor, renunciou ao trono de Pedro, tornando-se também o primeiro Papa da igreja a usar este recurso extremo. Este gesto comoveu Hipólito, que percebeu o sincero zelo apostólico de Ponciano. Por isto, também renunciou ao seu posto, interrompendo o prolongado cisma, e se reconciliou com a igreja de Roma, antes de morrer, em 235, no mesmo ano que Ponciano. Os corpos destes dois mártires foram transladados para Roma, onde estão sepultados até hoje. Oração a São Ponciano e Santo Hipólito Deus eterno e Todo-Poderoso, quiseste que São Ponciano e Hipólito governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Ponciano e Santo Hipólito, rogai por nós. E se você não quiser ficar por fora de nenhuma história dos santos diários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Deixe também o seu like e compartilhe com suas pessoas queridas. Amém. Amém. Amém.